Música Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Uma boa tarde para todos Uma boa tarde especial para você que reza conosco aí na sua casa Através do portal A12.com Santuário ao Vivo Este é o grande momento em que você tem Para se unir ao Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida E assim você possa celebrar conosco com muita alegria Essa Eucaristia aqui na tarde Da casa da mãe Aparecida E nós vamos rezar essa Eucaristia Nas seguintes intenções Nós estamos aqui, temos a presença De muitos lojistas Daqueles que também tem bares aqui em Aparecida Então é o momento que eles estão para agradecer a Nossa Senhora O ano que tiver Também vamos rezar pelo aniversário natalício Missionário Redentorista O Padre Rodrigo José Arnoso Santos Também rezamos pelas almas de Rafaela Nascimento Marques Frederico Alexandre Guzoni Chade Paulo César Pereira Frederico Augusto Chade Ana Cláudia Eloy Campos Ferroni E em ação de graças Pelo aniversário da Nação Sacerdotal Do Missionário Redentorista Padre Márcio Fabre dos Anjos E também pessoas aqui agradecendo Pelo sucesso profissional De Gabriel Lima Correia Faça também a sua intenção Você que está aí na sua casa Ou aqui no Santuário Você gostaria de rezar De estar unido Pedindo a Deus Pelas seguintes intenções Aquelas que você traz Aí no seu coração Rezando de uma maneira muito especial Pelos participantes da família dos devotos Família dos devotos Que evangeliza conosco Com muita alegria Aqui no Santuário Nacional Estamos na tarde de terça-feira 21 de dezembro Dos lábios das duas mães Que se encontra sobe aos céus Um canto de ação de graças Pela presença salvífica do Senhor Junto de seu povo As duas mães benditas Abrem para nós Uma ação transformadora de Deus Através do Espírito Santo Corresponderam Ao chamado divino Maria e Isabel São sinais do amor infinito de Deus Que veio ao encontro dos pobres E dos humildes Ele enviou o clamor Ele ouviu o clamor do seu povo Todos de pé Vamos acolher O presidente da nossa Eucaristia E os ministros do altar Cantando O Senhor está pra chegar Já se cumpre a profecia O seu reino então será Liberdade e alegria E as nações Enfim recebem Salvação a cada dia Nas alturas Orvalhem os céus E das nuvens Que chova a justiça Que a terra Se abra o amor E germine O Deus salvador Salvação a cada dia Nas alturas Orvalhem os céus E das nuvens Que chova a justiça Que a terra Se abra o amor E germine O Deus salvador Escutemos sua palavra É de paz que vai falar Paz ao povo A seus fiéis A quem deles se achegar Está perto Está perto A salvação E a glória E a glória Vai voltar Das alturas Orvalhem os céus E das nuvens Que chova a justiça Que a terra Se abra o amor E germine O Deus salvador Preside a nossa Eucaristia Missionário Redentorista Padre Cleiton Santana Que trabalha na pastoral Desse santuário Colhemos também Com muita alegria Os ministros Da palavra Ministro da Eucaristia O Edmar Que nos ajuda A cantar E a louvar A Deus Mas é muito especial A você Que está aqui Ou que está Na sua casa Vamos nos saudar Com uma grande Salva de palmas Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Irmãos Irmãs A voz A paz A fé Da parte de Deus Nosso Pai A graça E a alegria De nosso Senhor Jesus Cristo No amor E na comunhão Do Espírito Santo Bendito seja Deus Que nos reuniu No amor De Cristo Ato penitencial O Senhor Jesus Nos chama A sua mesa Mesa da palavra Mesa da Eucaristia Mas para isso Espera a nossa conversão Ainda mais Nesse tempo preparatório Para celebrar O seu nascimento Então reconheçamos Ser pecadores E filialmente Invoquemos a misericórdia Do Pai Cantando Senhor Vós que sois O esperado Das nações Tende piedade De nós Todos Senhor Tende piedade De nós Cristo Vós que sois O verbo eterno Do Pai Tende piedade De nós Cristo Tende piedade De nós Senhor Filho eterno Do Pai Nascido Da Virgem Maria Tende piedade De nós Senhor Tende piedade De nós Deus Deus Todo-Poderoso Tenha compaixão De nós Perdoe nossos pecados E nos conduza A vida Eterna Amém Ao rezar A primeira oração Da Eucaristia O celebrante Sempre recolhe Recordando As intenções Suas Pessoais De todos os Que neste momento São Propriamente Concelebrantes Pelo seu batismo Em Cristo Então Pense naquelas Intenções Que trouxeram você Ao santuário Neste momento A oração Da igreja Neste dia 21 De dezembro Durante a Novena já preparatória Para o Natal De Jesus Oremos Oremos Ouvir com bondade Ó Deus As preces do vosso povo Para que alegrando Nos hoje Com a vinda Do vosso filho Em nossa carne Alcancemos O prêmio Da vida eterna Quando ele vier Quando ele vier Na sua glória Pedimos por Cristo Nosso Senhor Vosso filho Na unidade Na unidade do Espírito Santo Amém Sentados Liturgia da palavra Abrindo nosso coração Abrindo nosso coração Com muita alegria Neste tempo do advento Que nos convida Que nos convida a viver Na expectativa Na espera Na vinda Do Senhor Jesus Vamos acolher A palavra de Deus O que é que Deus tem Para falar especialmente Neste dia A cada um de nós Leitura da profecia De Sofonias Canta de alegria Cidade de Sião Rejubila povo de Israel Alegra-te Exulta de todo coração Cidade de Jerusalém O Senhor revogou A sentença contra ti Afastou teus inimigos O rei de Israel É o Senhor E ele está no meio de ti Nunca mais temerás o mal Naquele dia Se dirá a Jerusalém Não temas Sião Não te deixes levar Pelo desânimo O Senhor teu Deus Está no meio de ti O valente guerreiro Que te salva Ele exultará De alegria por ti Movido por amor Exultará por ti Entre louvores Como nos dias De festa Palavra do Senhor Graças a Deus Graças a Deus Um canto novo Dá graça ao Senhor Ao som da harpa Na lira De dez cordas Celebraio Cantai para o Senhor Um canto novo Com arte Sustentai a louvação Ó justos alegrai-vos No Senhor Cantai para o Senhor Um canto novo Mas os desígnios do Senhor Mas os desígnios do Senhor São para sempre E os pensamentos que Ele traz No coração De geração em geração Vão perdurar Feliz o povo Feliz o povo Cujo Deus É o Senhor E a nação Que o escolheu Por sua herança Ó justos alegrai-vos No Senhor Cantai para o Senhor Um canto novo No Senhor Nós esperamos Confiantes Porque Ele é o nosso Auxílio e proteção Por isso O nosso coração Se alegra nele Seu santo nome É a nossa Única esperança Ó justos alegrai-vos No Senhor Cantai para o Senhor Um canto novo Todos em pé Para a aclamação Ao Santo Evangelho A Boa Nova Acenando Aleluia 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 Todo santuário Aleluia 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 O Senhor esteja com Emmanuel Sois nosso rei orientador Vim de salvar-nos Ó Senhor e nosso Deus Aleluia 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 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Lucas Glória a vós Senhor Vou ler o capítulo 1º versículos 39 a 45 do Evangelho da Infância de São Lucas Naqueles dias Maria Maria Partiu para a região montanhosa A aniversário de Jesus Cristo E o capítulo 1º versículos 40 a 45 do Evangelho de Jesus Cristo E o capítulo 1º versículos 40 a 45 do Evangelho de Jesus Cristo Bendito é o fruto do teu ventre, como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. A palavra da salvação, glória a vós, Senhor, recebendo a palavra da salvação com uma salva de palmas. Caro confrade, padre Coutinho, animador da nossa missa neste horário, senhores ministros, senhores ministros do altar, seja para distribuir a lei da palavra, o pão da palavra, seja para distribuir a Santa Eucaristia, que é o pão vivo descido do céu. Senhores, senhores presentes, minha saudação, que envio também através da Aparecida ao vivo, para todos aqueles que nos acompanham e rezam, não só acompanham, rezam, aqui, aqui, lá na sua casa, lá onde estiverem, mas a oração sai daqui, a oração brota aqui. E hoje, meus irmãos e irmãs, a fonte da oração, que é o santuário de Nossa Senhora, já pertinho, se lembra já a expectativa do Natal, a fonte da oração, nos convida à alegria. É a palavra-chave que entrelaça a missa toda, na liturgia da palavra. Logo na primeira leitura, o profeta Sofonia, 600 anos antes de Cristo, transportemos-nos no espaço, 2.600 anos atrás. O povo bíblico passava por um período muito difícil, por causa da injustiça, por causa da má administração dos seus governantes, do rei também. e havia-se perdido um pouco a esperança da promessa que Deus lhe fizeram aos ancestrais do povo, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, havia-se perdido um pouco a esperança da vinda do Messias, Salvador, que reataria e faria brilhar a aliança do povo e seu Deus, de Deus e seu povo. no meio dos povos. Então, o profeta Sofonias apareceu no cenário, naquele tempo, 600 anos antes de Cristo, e, em vez de verberar, de reprovar, de chamar as ordens, as desordens dos governantes e do povo em geral, ele falou assim, canta de alegria, cião, cidade, povo de Israel, alegra-te, exulta de todo o coração. Por quê? Porque Deus, o Senhor, está no seu meio. Veja, meus irmãos e irmãs, como a palavra de Deus separa. O profeta Isaías diz numa parte que a palavra de Deus é como a espada de dois gumes, corta de um lado e de outro. Então, naquele tempo do Sofonias, quando o povo e seus governantes não pautavam sua vida conforme a lei do Senhor, o Senhor continuou bondoso, o Senhor ofereceu um caminho de perdão, de reconciliação, chamando, conclamando a alegria de viver como o povo dele. E o profeta diz, o Senhor está aí no seu meio e ele é um valente guerreiro, ele vai fazer justiça a todo o seu povo, ele salva e ele vem cheio de alegria movido pelo amor. Olha aí o convite, né? Para encontrar-se com esse Deus clemente e misericordioso, ele vem cheio de alegria movido pelo amor dele. É o que diz a primeira leitura. E no Salmo responsorial, mais uma vez o salmista nos exorta a viver essa alegria do encontro com Deus na vida, apesar das dificuldades, apesar de tudo que acontece de ruim. O salmista diz assim, ó justos, alegrai-vos, alegrai-vos do Senhor, cantai para o Senhor um canto novo. É o que nós estamos fazendo. Cada vez que nós nos reunimos na comunidade, aqui também, é claro, nós estamos cantando um canto novo de esperança, um canto que é uma ânsia, é uma expectativa para a vida melhor, para nós e para os outros. e o salmista ainda diz no final do Salmo, no Senhor nós esperamos, confiantes, porque Ele é nosso auxílio e nossa proteção. Por isso, nosso coração se alegra, se alegra nele e Seu Santo nome é a nossa única esperança. Caminhando para o Natal deste ano, tenhamos bem presente este louvor dos salmos e este convite do profeta à liturgia de hoje. E assim nós vamos ao encontro daquela que experimentou em primeiro lugar a alegria da vinda do Salvador prometido, Maria, a mãe, a mãe do Magnificat. Lucas é o evangelista que fala bastante de Nossa Senhora. Centraliza o início do seu evangelho na infância de Jesus e Maria aí tem então um papel, é claro, preponderante. E Lucas coloca-nos nos lábios de Nossa Senhora os louvores da alegria daquela pessoa que, fiel a Deus, tinha certeza de que Deus não tinha abandonado seu povo. Maria, sem dúvida, piedosamente, trazia no seu coração essa certeza, porque ela carregava o autor dela, seu filho, gerado em seu ventre, por obra do Espírito Santo, em seu seio virginal, ela carregava, sim, o temor ainda sofrido do passado, ela carregava, sim, as angústias vividas pelos mais pobres, ela carregava, sim, ela é representante, por isso ela está aí no Evangelho de São Lucas nesse papel, ela é representante de toda uma geração sofrida anterior a ela, de tudo aquilo que o povo gemeu na sua constituição como povo. e Lucas então coloca nos lábios de Maria o hino do Magnificat. Magnificat, meus irmãos e irmãs, é a palavra latina para traduzir alegria, engrandecimento por alegria, sentimento de força, de dinamismo, por quê? porque o Senhor é que nos dá isso, como explicita Maria nesse seu hino de louvor chamado Magnificat. E do que que Nossa Senhora se baseia para expressar esta alegria confiante, só na experiência de ser mãe, sem ter concorrido, sem ter sido gerado o seu filho por um homem? não, porque ela ela soltou de todo o seu ser a sua experiência de Deus, ela viveu até ali pertencendo segundo os entendidos ao pequeno grupo que ainda acreditava, que ainda queria ser fiel a Deus no meio de toda aquela desordem, então ela exaltou, minha alma engrandece o Senhor, meu espírito exulta em Deus meu Salvador. Meus irmãos, irmãs, participemos dessas alegrias da palavra de Deus, alegria da sua luz que ilumina o nosso caminho em meio a tantas trevas, dificuldades que nós passamos, o povo passa, principalmente os mais humildes, como Nossa Senhora retrata aqui também no seu hino, participemos da alegria do Natal de coração puro, esperançoso, participemos porque cabe a nós construir alegria, fazer as pessoas descobrirem que no meio de nós Deus está e que Ele é a razão fonte de todo o, de todo o saber, de toda alegria, de toda justiça, de toda a paz, de toda esperança. Então, façamos agora com Nossa Senhora junto com nossos irmãos e irmãs aqui presentes a oração da comunidade nesse sentido. Podemos ficar de pé. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Agradecendo esta palavra que nos leva, nos anima a realizarmos um verdadeiro Natal. também nós vamos fazer as nossas preces e os nossos pedidos. E após cada pedido de invocação, nós vamos rezar assim, vinde ó Deus, guardai-nos e protegei-nos todos. Vinde ó Deus, guardai-nos e protegei-nos. Protegei vossa igreja e fazei-a sempre fiel aos vossos desígnios benevolentes. Nós vos suplicamos. Vinde ó Deus, guardai-nos e protegei-nos. Sustentai-nos na aliança de vossa misericórdia para conosco, nós vos suplicamos. Vinde ó Deus, guardai-nos e protegei-nos. Protegei-nos no caminho de vosso reino e não nos deixeis dele nos desviar, nós vos suplicamos. vinde ó Deus, guardai-nos e protegei-nos. Fazem-nos disponíveis à vossa vontade, a exemplo de Maria e Isabel, nós vos suplicamos. Vinde ó Deus, guardai-nos e protegei-nos. junto de vós, para que tenhamos a alegria da vida e tenhamos a vossa paz neste Natal. Vós que viveis reinais para sempre. Amém. Amém. Sentados. Liturgia eucarística, o que temos para ofertar? Vamos colocar aqui no altar de Deus, junto com todas as intenções que estão aqui ao nosso lado. Aquela intenção que cada um traz de uma maneira muito especial dentro do seu coração, você que está no santuário ou você que está vivendo este momento de Deus aí na sua casa. Nos unimos para ofertar. E vamos também colocar no altar a vida dos nossos parceiros de evangelização, as pessoas que fazem parte da campanha dos devotos. Você deseja também nos ajudar na evangelização? Venha fazer parte desta família. Está aqui no santuário, deseja fazer a sua oferta, lembrando que é para as nossas obras sociais, lembramos que é para acolher bem você aqui no santuário e principalmente para os meios de comunicação, para que a palavra de Deus possa chegar até a sua casa. Nos cofres aí ao longo dos corredores, você deseja, então você pode fazer a sua oferta. E na alegria de ofertar, cantemos. do céu vai descer o cordeiro, é dom puro, dom salvação, o altar do bem o verdadeiro, também vamos ser oblação, e Senhor, Senhor, a tua vinha, frutos mil te traz, Senhor, paz, teu povo que caminha, mas que fruto é dom de amor, e Senhor, a tua vinha, frutos mil te traz, Senhor, mas teu povo que caminha, mas que fruto é dom de amor. Irmãos e irmãs, para que nosso sacrifício seja aceito por Deus, o Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Pai, com bondade, os dons que destes à vossa Igreja. E nós os apresentamos agora, para que vos fossem oferecidos antes que o vosso poder os transformasse no sacramento da salvação por Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Nós vos louvamos, bendizemos e glorificamos, Senhor, pelo mistério da Virgem Maria, Mãe de Deus, porque do antigo aniversário nos vê a desgraça. Mas do seio virginal da filha de Sião, germinou aquele que nos alimenta agora com o pão do céu e que garante para todo gênero humano a salvação e a paz. Em Maria foi-nos dada de novo a graça que por Eva tínhamos perdido. Em Maria, Mãe de todos os seres humanos, a maternidade, livre do pecado e da morte, se abriu para uma nova vida. E se grande era a nossa culpa vinda do pecado, bem maior se apresentou a divina misericórdia em Jesus Cristo, nosso Salvador, Filho de Maria. Por isso, enquanto esperamos a sua chegada, unidos aos anjos e a todos os santos, cheios de esperança e de alegria, nós vos louvamos agora rezando a uma só voz. Pai, Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Osana nas alturas, bendito que vem o nome do Senhor, Osana nas alturas, Coração Eucarística, número 2. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda a santidade, santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, deu graças, o partiu, deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei, isto é meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança e será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Este é, irmãos e irmãs, o mistério da fé. anunciemos, Senhor, a vossa morte, colomamos a vossa ressurreição, vindes, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de hoje estar aqui agora na vossa presença. nós vos suplicamos que participando do corpo e sangue de Cristo sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazer de nós um só corpo e um só espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente no mundo inteiro para que principalmente agora nesse tempo do Natal ela cresça mais ainda na caridade juntamente guiada pelo Papa Francisco por nosso excebispo aqui de Aparecida em todas as comunidades representadas pelos roubeiros presentes e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Nós nos unimos sempre a missa e a oração com um orto. Jesus, não é? A missa é dele. A missa é ele, o morto, mas o morto ressuscitado. por isso nós rezamos juntos com os nossos mortos, os nossos falecidos porque esperamos que tendo professado a fé em Jesus, o morto ressuscitado, gozem desta ressurreição também na sua glória e que nós um dia possamos igualmente experimentá-la. Lembrai-vos também de nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, Senhor, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós. Dá-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, com todos os que deste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedem-nos o convívio dos eleitos. O convívio dos eleitos é uma maneira de dizer que nós esperamos o céu, a alegria de estar com Deus na sua eternidade feliz. Então, eu convido você a estender a sua mão para fazer o ofertório da sua vida, neste Natal, principalmente a caminho desta eternidade, enquanto nós oferecemos ao Pai, o seu Filho e junto com ele a nós mesmos. Enfim, nós vos pedimos por Cristo, com Cristo e em Cristo, a voz, Deus, Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. O Senhor nos comunicou o Seu Espírito. Com a confiança e a liberdade de filhos, ousamos dizer, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, oh Pai, dai-nos hoje a Vossa paz. Ajudados pela Vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo, Salvador. Vossa é o reino, poder e a glória para sempre. Quem olha um pouco ao seu redor, na vida, lá onde mora mesmo, vai ver que tem muitos irmãos nossos, patrícios, brasileiros, brasileiras, passando necessidades, até fome, nem às vezes tendo o que comer, sofridos por doenças, marginalizados em seus direitos, vítimas dos abusos de poder daqueles que nos governam, de alguma forma, principalmente nos tribunais superiores. Nós estamos no Brasil divididos também nas opções políticas. É bom reconhecer isso e desejar de verdade a paz. Não só rezar isso aqui na igreja, mas construí-la na vida, porque exatamente da fonte do poder não vem a paz, vem a divisão. Pode examinar isso. Convido você, meu irmão, minha irmã, a rezar em voz alta essa oração de Jesus, nossa, da igreja, pela paz. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não odeis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dai-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Esse desejo tão simples, agora expresso pelo Padre, celebrante, deve cair no seu coração como uma gota de fogo para queimar tudo aquilo que nos afasta de Deus e que nos impede a união, que impede a nossa celebração alegre do Natal. Cabe a nós construir a paz que Maria desejou e alegrou-se por ela no seu hino Magnificat. Então, pense bem no que vai responder. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo dá-nos a paz. Senhor Jesus Cristo vosso corpo e vosso sangue que agora recebem comunhão não se torne em causa de juízo e condenação talvez pela minha fraca preparação mas por vossa bondade se torne sustento e remédio para a minha vida. Jesus disse eu sou a luz do mundo quem me segue não andará nas trevas. Eis irmãos e irmãs Jesus luz do mundo cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor eu não sou digno de quem treze e me amará mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Você que não vai receber a Santa Comunhão pode ficar sentadinhos e isso faça a sua comunhão espiritual e se comungar com a palavra de Deus proclamada para nós hoje. Os que vão receber a comunhão podem se aproximar do cordão de isolamento ao longo de todo o cordão de isolamento. Pedir-me o favor depois que você receber a Santa Comunhão afaste, dá o lugar para o seu irmão que está atrás e que também quer recomungar. Na alegria de receber ao Senhor cantemos. Povo de Deus foi assim Deus cumpriu a palavra que diz Uma virgem irá conceber que a visita de Deus me fez mãe Mãe do Senhor nossa mãe Nós queremos contigo aprender a humildade a confiança total e escutar o teu filho que diz Senta Senta Comigo A minha mesa Nutre a esperança Reúne os irmãos Planta Planta meu reino Transforma a terra Mas que coragem Mas que coragem Tens Tens minha Povo de Deus foi assim Nem montanha ou distância qualquer Me impediu de servir e sorrir Visitei Visitei com meu Deus Visitei com meu Deus fui irmã Mãe do Senhor Nossa Mãe Nós queremos contigo aprender Desapego Desapego Bondade Teu sim E acolher o teu filho que diz Senta comigo A minha mesa Nútre a esperança Reúne os irmãos Planta Meu reino Transforma a terra Mas que coragem Tens Minha Mão Povo de Deus Foi assim Meu menino Cresceu E entendeu Que a vontade do Pai conta mais E a visita foi Deus quem nos fez Mãe do Senhor Nossa Mãe Nós queremos contigo aprender A justiça Vontade do Pai E entender o teu filho que diz Senta Senta comigo A minha mesa Nútre a esperança Reúne os irmãos Planta meu reino transforma transforma a terra Mas que coragem tens 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 Minha Mão Glória ao Pai ao Filho ao Espírito Santo Como era no princípio agora e sempre Amém Jesus Manso e humilde de coração Fazei o nosso coração semelhante ao vosso Agora todos de pé com o presidente da Eucaristia vamos acompanhar a oração após a Santa Comunhão Oremos Ó Deus que a participação nestes divinos mistérios guarde sempre o vosso povo para que devotando-se ao vosso serviço possa receber a plenitude da salvação É o que pedimos por Cristo nosso Senhor Amém É o momento da nossa consagração Consagrar é se colocar nas mãos de Deus para que possamos realizar o projeto de justiça de Deus em nossa vida como fez Maria Estendendo a nossa mão lá para a imagenzinha querida da mãe aparecida Vamos nos consagrar nos entregar a prática da justiça e do amor com Maria Santíssima pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo em vossa querida imagem de aparecidas palhais e números benefícios sobre todo o Brasil eu embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia prostrado a vossos pés consagro-vos meu entendimento para que sempre pense no amor que mereceis consagro-vos a minha língua para que sempre vos louve e propague a vossa devoção consagro-vos o meu coração para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas recebei-me ó rainha incomparável vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe no ditoso número de vossos filhos e filhas acolhei-me debaixo de vossa proteção socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais sobretudo na hora da minha morte abençoai-me ó celestial cooperadora e com vossa poderosa intercessão fortalecei-me em minha fraqueza a fim de que servindo-vos fielmente nesta vida possa louvar-vos amar-vos dar-vos graças no céu por toda eternidade assim seja acenando para Nossa Senhora e cantando com muita fé Mãe querida Nossa Senhora aparecida dai-nos a benção ó Mãe querida ó Mãe querida Nossa Senhora aparecida Amém vamos em paz vamos em paz e o Senhor nos acompanhe graças a Deus levantando os dois braços bem no alto para os céus levante os braços que beleza saudando a padroeira do Brasil com uma salva de palmas mais forte mais forte ainda viva Senhora aparecida viva padroeira do Brasil e agora viva Jesus Cristo uma salva de palmas para você que está aqui isso rezando conosco no santuário nesta tarde obrigado pela sua presença e obrigado também por estar conosco ligadinho a tudo aquilo que acontece aqui no santuário através do portal ao 12 santuário ao vivo 24 horas de oração de encontro com Deus e com os irmãos o portal a 12 santuário ao vivo venha rezar conosco procure participar sempre em tudo aquilo de bom que nós encontramos aqui na terra da mãe aparecida nós desejamos a todos uma boa tarde que possa amanhã iniciar um dia com muita alegria porque se aproxima o santo natal porque se aproxima a festa do amor você que está aqui no santuário nós vamos dar depois do cântico final a benção de todos os objetos de devoção também vamos dar a benção para o seu carro para o seu veículo enquanto isso cantemos oh vem oh vem emmanueel reza a esperança de israel promessa de salvação vem nos trazer a salvação do céu do céu